O brasileiro só reconhece dois valores na vida, o dinheiro e a saúde. Se você falar para o brasileiro, você vai perder as suas liberdades, ele nem sabe o que é isto. Ele nunca as teve, então ele não sente muita diferença. Ele fala, estão destruindo a educação brasileira. Quem falou que ele quer educação? Ele quer um diploma apenas. Então, esses valores, quando são perdidos, ele não percebe. Entre os bens humanos, os valores, a inteligência humana é aquela que você menos repara quando perdeu. Quanto mais burro você fica, menos você sente que perdeu a inteligência. É o corolário do princípio de Dunning-Kruger. Quanto mais burro o sujeito é, mais ele se acha inteligente, por definição. Quando você vai ficando mais inteligente e mais culto, você percebe as suas deficiências. Se você vê aqui o tamanho da minha biblioteca, sabe o que é isso? O tamanho da minha biblioteca é o reconhecimento das coisas que me faltava saber. E falta ainda, metade delas ainda falta. Então, toda hora eu escuto falar um negócio que eu nunca tinha ouvido, aqui para a minha novidade, eu compro um livro. Significa que estou reconhecendo que falta saber isto aqui. E como tudo demora para você saber, a gente está sempre com aquela sensação de ignorância, de sensação de estar perdido.